Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do canal Aprendendo e Compartilhando Vamos continuar nosso sistema de cadastro Na última aula nós ficamos aqui no relatório O filtro do relatório já está funcionando Filtrando e limpando E agora vamos fazer o seguinte Como vocês estão vendo, ele é muito grande E fica difícil da gente imprimir todos Até porque as vezes não quer imprimir todos Só quer imprimir algumas colunas Então vamos fazer alguns ajustes aqui Para que a gente possa escolher Quais são as colunas que a gente deseja manter para a impressão Na última aula, quando eu fui congelar aqui o painel O topo ficou um pouco escondido aqui Então eu vou desfazer isso aqui Para poder trazer ele de volta Para que ele apareça Então é aqui nessa linha Eu vou deixar aqui congelado de novo Essa coluna A aqui eu vou deixar Com uns 25 pixels E aqui nessa linha 11 Eu vou selecionar toda ela Para escolher uma cor Uma cor assim mais clara E vou colocar aqui E vou colocar aqui a borda De branco Só que eu vou Opa Essa borda aqui Pronto Deixar ela um pouco mais larga Aqui com 30 Essa 14 Também eu vou deixar com 30 E aqui eu vou Deixar isso no meio Essa daqui também eu vou formatar Deixar ela aqui A borda vai ser Da cor dessa De baixo Aqui E o preenchimento Vai ser branco Pronto Ela fica assim Essa coluna aqui em cima Essa 13 Essa linha 13 Eu não preciso mostrar ela Ela apenas Ela é importante Porque Juntando ela com essa parte Aqui de baixo Essas duas aqui Nós temos o critério Critério do relatório Mas visualmente Não é interessante Ela aparecer aqui Se você quiser deixar Deixa Eu vou ocultar Então ela fica assim Então aqui Aqui no filtro Por exemplo Eu vou escrever Alguns caracteres Relativo a essa coluna Se eu escrever F aqui E vou selecionar Para que ela centralize Aqui Ela vai trazer Tanto aqui Como aqui Eu vou colocar Um tamanho de fonte Maior 16 Vai trazer somente Os clientes do sexo feminino E assim por diante Qualquer campo desse Eu vou colocar Alguns caracteres Que eu quero trazer Especificamente Se não Traz todos Se não Colocar nenhum Então essa Essa linha aqui em cima Eu vou fazer com que Ao a gente colocar Qualquer caractere Pode ser Uma letra Pode ser um número Ele vai manter a coluna E as colunas Que não tem nada Ele vai esconder As colunas Aí a gente tem Os critérios Para isso Eu vou ajeitar Logo aqui O botão Vou descer Colocar um botão Aqui de De ocultar Ocultar Se quiser deixar Ocultar a coluna Pode deixar Pode ser qualquer nome Vou fazer mais uma cópia Dele aqui Segurando o control Agora vai sair Mostrar Ocultar Ocultar E mostrar Só que eles Tem nomes Iguais Então ele não Não pode deixar eles Assim com o mesmo nome Btn Ocultar E o outro Dtn Dtn Mostrar E esse aqui Eu já vou Aproveitar Logo ele aqui Para colocar Imprimir Vamos salvar Vamos salvar PDF Fazer ele aqui É isso Então vai ser Para imprimir Mostrar Ocultar Limpar Filtrar O filtrar Eles não estão Trazendo Não estão Recebendo O efeito Porque eu não coloquei Vamos lá No código Então Ver como fazer Isso Então esses dois Aqui não tem Aquele efeito Vamos chamar aqui Qual Efeito Menu Cadastro Então ele já vai Aparecer Vou copiar Para ser mais rápido Colocar aqui Nesse também Então agora Eles já estão Recebendo O efeito Quando clica Ele vai Funcionar Bom Vamos lá Public Sobre Primeiro eu vou Colocar o Mostrar Mostrar coluna Colunas E mostrar coluna Vai ter o efeito Até o aqui Copiado E SHT Relatório Ponto Coluna Coluna Vamos olhar aqui Ah já temos aqui Em cima É da B Até a U Então da B Até a U Ponto Entire Column Ponto Rhythm Igual FALSE Bom Eu estou dizendo Para ele Que da coluna B Até a coluna U Ele não esconda Tá Deixe ela Sem esconder Vou colocar Essa macro Aqui Segurando o CTRL Mais uma vez O CTRL Botão direito E Mostrar coluna Então não acontece nada Porque Não tem Ele está mostrando Agora ocultar Vamos para o código Da ocultar Vou copiar E vai trocar Aqui para ocultar Ocultar colunas Isso aqui não Ocultar coluna É Vamos fazer o seguinte Primeira coisa Eu tenho que Selecionar Essa célula E aí fazer com que Esse cursor Vá passando De coluna Em coluna E verificando Se ela está vazia Ou não Se ela estiver vazia Ele vai esconder Ela Se não estiver Ele vai manter Ela Vai deixar Então a primeira coisa É selecionar Essa célula Que se chama B11 Selecionar Selecionar A célula B11 Vai ser Range B11 Ponto select Vamos colocar Então não importa Colocar macro Aqui já Macro Ocultar Ocultar colunas Não importa Onde o cursor Esteja Quando eu clicar Aqui ele vai Para B11 Vamos lá Então já foi Tá Então é isso É o trabalho Primeiro ele mandar Ele para B11 Tá indo Agora pedir Para aí que ele Comece a A andar Também vou precisar Fazer um for Para que ele vá Até aonde Isso aqui é o 0 Coluna 0 Então aqui vai ser 0 1 E eu vou Arrastar aqui Para saber Quantas colunas Nós temos 19 19 colunas Então for Vai do 0 Até o 19 Aqui eu pego For É a Igual a 0 Até 19 E o next Para fechar Então dentro aqui Desse for O que ele vai fazer Se A célula ativa Porque ele está andando De célula em célula Active Cél Ponto Offset 0A Coluna A Que a coluna A Começa do 0 Então vai até 19 Ponto value Foi igual Vazio Então End if Então ele vai fazer O que Ele vai esconder Essa Active Cél Ponto Offset 0A Ponto Entire Coluna Ponto Hidden Igual a True E é só isso Então vamos lá Isso aqui primeiro Chama o efeito Seleciona a célula B11 E faz um for Do 0 Que é a B11 Até a U Que é a 19 E então ele vai passando Active cell 0 0 Que é Toda a linha Que está o O offset É sempre 0 Pode ser a linha 1 A linha 10 A linha 1000 A linha 1 milhão Ela vai ser 0 A coluna É que vai mudar Então a coluna Vai receber aqui 0 1 2 3 4 Até o 19 E ele vai verificando Uma por uma Se tiver vazia O que ele faz Ele pega essa célula E esconde a coluna Onde está essa célula Onde está A célula ativa Ele vai esconder Essa coluna E é isso Vamos ver Na prática Se eu não colocar nada O que vai acontecer Como todas as células Aqui Todas as colunas Estão vazias Ele vai esconder tudo Vamos ver Aí Escondeu todo o banco de dados Então só ficou aqui A coluna A Você mostrar Ele volta a mostrar tudo Agora aqui Se eu colocar um caractere Seja lá qual for Pode ser uma letra Pode ser um número Colocar o 1 É Supor Esse outro CPF Entre esses três E colocar em ocultar O que acontece As três que eu selecionei Que eu coloquei Um caractere aí Ele deixou E as outras Escondeu Então é isso Já estamos fazendo Agora a seleção Dos caractere Pode ser qualquer caractere aqui Se eu quiser colocar a letra A E é isso Vamos ver mais aqui No celular E no e-mail As colunas Depois você vai ajustando Aí Dependendo Do Sua necessidade Para que ela fique Tudo Personalizada Então Vou aqui em ocultar E aí Vem toda essa Essas colunas Agora Vamos Imprimir Ou salvar Esse relatório Para isso Nós temos que Fazer o código Para Imprimir Ou salvar Primeira coisa É o efeito O efeito Do botão E Vamos selecionar Aquela região Ali Para imprimir Eu quero imprimir Essa parte aqui Do cabeçalho Para baixo O tanto que tiver Mas Suponha que a pessoa Tenha colocado aqui Um filtro Por exemplo Letra F E se eu deixar Essa letra F Aqui Ele também vai pegar Essa parte aqui De cima E isso eu não quero Que ele faça Então Eu vou ter que Primeiro Limpar Isso aqui Essa linha 14 Para depois Selecionar Então Eu vou pegar Essa limpeza Aqui Que já tem Eu limpar Conteúdo Colar aqui Bom Agora eu vou selecionar Vou fazer mais uma colagem Aqui Até aqui E a linha Vai ser A 15 A 15 Porque o cabeçalho Começa aqui Na linha 15 B 15 Então eu quero Que ele selecione Isso aqui Vamos ver isso Como fazer isso Então Essa ht relatório .range B 15 .range Region Que é a região Adjacente .select Isso eu já estou fazendo Com que ele selecione Vou colocar Esse Botão aqui A macro Imprimir Imprimir Salvar Então Quando fizer isso Ele vai limpar Esse F E vai selecionar A parte de baixo E é isso que ele fez Selecionou Apagou aqui Para que ele não pudesse pegar Não continuar E aí Tem só essa região Aqui selecionada Se for mostrar tudo E aqui Ele está pegando Toda Seleção Do banco de dados Não importa o tamanho Que seja Esse banco de dados Quantas linhas tiver Ele vai pegar Todas elas Vai deixar ele Na seleção Então Vou ocultar Eu vou ficar Somente com a região Que eu escolhi As colunas Que eu escolhi Agora vamos chamar A impressora Para que a gente Configure Essa impressão Se vai ser Numa página Retrato Se vai ser Numa página Paisagem Então Tem essa possibilidade Vamos ao código Então Para chamar A impressora Então vai ser Application Ponto Dialogues E XL Dialogues Dialogues Print Tem alguma coisa Errada aqui Dialog Dialog Print Fecho Parente Ponto Show Pronto Esse código Aqui Ele chama Aquela tela Da impressora Então Clicando aqui Agora Chamou A tela Da impressora Então aqui A gente pode Configurar Como vai sair A nossa impressão Antes de Mandar para a impressora Aqui você Seleciona A impressora Eu não tenho impressora Por isso Eu uso Esse programa Chamado PDF Creator Que ele Em vez de Mandar para a impressora Ele cria Se selecionar ele Ele cria o arquivo Já em PDF Para isso Você tem que ter Ele instalado No seu computador É só procurar Na internet Esse arquivo Esse programa PDF Creator Ou ele tem A nova versão Que é o PDF Architect 3 Pode instalar Aqui É de graça Bom Vamos ver aqui Somente a seleção Porque nós temos aqui Senão ele vai imprimir Toda a impressora Toda a tela Que você está vendo Aqui É preciso colocar Essa Essa seleção Se o nosso relatório Fosse um relatório Fixo De tamanho fixo A gente poderia Não precisaria Fazer isso Poderia fazer isso No código Porém Como o nosso relatório Não é fixo De tamanho fixo Ele vai ser Dependendo Da quantidade De coluna Que você vai escolher Então É por isso Que a gente tem que Deixar Abrir essa tela E aqui você configura A sua página Vamos visualizar Então a seleção Já tem aqui É Vou dar um zoom Maior aqui E ele já pegou Aqui Porque antes Eu tinha feito Uma Ajustar aqui Para 100% Mas você pode Colocar aqui Para uma Uma página De largura E deixar aqui Em vazio Que aí ele vai pegar Todas aquelas colunas Que a gente escolheu Ainda está sobrando Até um espaço Em configurar Página Você pode escolher Dependendo Se você quer Paisagem Dependendo Se as colunas Foram maior Você escolhe O modo paisagem Se não Fica com o modo Retrato Você tem Toda essa possibilidade Aqui de Estar Personalizando A página Que você vai imprimir Nosso relatório Não tem cabeçalho Aqui Então a gente pode Aqui deixar configurado Personalizar um cabeçalho Por exemplo Aqui no lado esquerdo Colocar Cadclay Sistema Sistema E cadastro De clientes Aqui no meio Vou colocar o nome Relatório E mais embaixo Vou colocar a data A um espaço E colocar a hora Aqui do lado direito Vou colocar A página Barra A quantidade De páginas E dar um ok E ok Então aqui ele já apareceu Cadclay Sistema de cadastro Criente Relatório A data E a data E a hora E aqui a quantidade De página Então aí já está Personalizado O nosso Formulário O nosso relatório Basta vir aqui agora E imprimir Imprimir a seleção Tem que lembrar disso Imprimir a seleção E no caso Aqui eu não tenho Impressor Ele vai gerar O arquivo Então vamos ver aqui Já chamou Vou colocar o nome Vou deixar na área De trabalho Mesmo Aí você escolhe A pasta No caso Demora um pouquinho Para abrir Porque o arquivo É um pouco Esse programa Não tem muitos recursos Esse programa É em PDF E aqui está O relatório Então Na impressora Ele sairia Igual Você está vendo Aqui Aqui ele está Um arquivo Em PDF Então Lógico que aí Você vai personalizar Isso aqui em cima Para ficar o logo Da sua empresa Do seu trabalho Bom Então é isso A parte do relatório Espero que vocês Consigam Acompanhar Para fazer igual E aí tenha Sabendo que aqui Você pode usar Qualquer caractere O interessante É que use Alguma coisa Para não deixar Tudo vazio Se tiver vazio Ele vai Ocultar tudo Mostra Mostra tudo de novo Então O relatório Que eu tinha Para mostrar Para vocês Era isso E aqui Em cima Pode personalizar Você pode escrever Um texto aqui Por exemplo Marque Marque com um caractere Alfanumérico Para manter a coluna O texto O texto É mais ou menos Isso E aqui Digite Alguns Caracteres Para filtrar Ou deixe Em branco Para trazer Todos Os clientes Seria mais ou menos Isso Pode enfeitar Fazer um modelo Diferente Alguma coisa Melhor Vamos Para ter uma dica Então pode ser Um Caracteres Alfanumérico Alfabeto Ou número Tanto faz E aqui São Referente A coluna Então se tivesse Vários municípios Aqui Botaria O início De cada município Do município Que quer E ele traria Somente aquela parte Ali E assim Acontece Com qualquer um Dos campos Em ocultar Ele deixa Apenas os campos Que você selecionou Mostrar Mostra tudo Bom O relatório É isso Aqui Está faltando Aquele botão Lá do cadastro Se você Não tiver Feito ainda Eu pedi Para colocar Só trazer ele aqui Ctrl C Aqui no relatório Ctrl V Pode ajustar ele Aqui no cantinho Que aí ele Deixa a tela Maior Ou menor É isso Quando limpar o relatório Aqui Eu quero que ele Limpe também Essa linha Aqui de cima Então Faltou aqui Um pouquinho Para limpar Limpar o relatório É aqui Falta limpar A linha 11 Fazer mais uma linha Aqui Então B14 B11 AU11 E pronto Vou salvar E agora Quando eu limpar Vai limpar tudo Bom Vamos ver aqui A questão da ficha A ficha É o seguinte Deixa eu já Coloquei o botão Eu pedi para vocês Na última aula Que fizesse a ficha De vocês Seguindo esse espaço Aqui que eu mostrei A ideia da ficha Aqui é Para trazer Os dados E a pessoa Imprimir A ideia não é Você digitar Nome de nada Aqui Mas tem uma Pergunta Da pessoa Que perguntou Como faz Para que Aplicando o tab Ele mudasse Para os campos De um por um Assim Porque aqui Ele não está mudando Você vai Ele vai de linha Linha por linha Coluna por coluna Aliás Então Isso é feito Quando você Faz o bloqueio Da planilha Proteção da planilha Para isso Você tem que clicar Em todos os nomes Escrever todos os campos Que você quer deixar Todos eles E vai clicar aqui E vai Aliás Antes disso Vai Em formatar Em proteção E desbloquear Deixar desbloqueado Todos os campos Que você quer Depois Em proteger Planilha Vai Desmarcar Essa seleção Aqui Pronto E agora Ele só vai Pode ir passando De De campo Em campo Obedecendo Claro Primeira A linha A linha Enquanto tiver Coluna Naquela linha Ele vai seguir A coluna Ele não pode Ele não vai fazer Assim na vertical Depois subir Para outra coluna Não Que linha Que como tem Três colunas Nessa linha Ele vai percorrer Essa Depois essa E essa E assim por diante Olha aí Então é assim Que funciona Questão do tab Para passar Direto para o Para o campo seguinte Bom Então eu espero Que vocês tenham Feito a A ficha de vocês A minha é essa E o que eu fiz Deixa eu ver Se eu tenho como Exibir aqui As linhas de grade Não tem como Tudo Só aqui dentro Porque aqui fora Tem um pano De fundo Tá Mas aqui Eu selecionei Aqui Da coluna D E F G Mesclei Ficou maior E o código Não quero exibir Isso Então O que eu fiz E eu espero Que vocês tenham Feito também São esses campos Todos eles De acordo Com o que está No cadastro Os mesmos Campos do cadastro Na mesma posição De lá Mesma ordem E Então A segunda parte É nomear Cada campo desse Que vai receber As informações Do banco de dados Ele precisa Ter um nome No nosso cadastro Cada nome Campo desse Ele se chama CAD CAD E o número Que vai do Zero Até o Trinta e cinco Aqui também Só que eu não chamei De CAD Aqui Eu chamei De ficha E já que é o nome Ficha Eu não preciso Do underline Aqui Eu não preciso Colocar underline Então eu chamei De ficha zero Para o código O nome É ficha um Data de nascimento Ficha dois O sexo É ficha três CPF Ficha quatro E assim por diante Até chegar Em todos eles Teve um campo Aqui Na questão Dos dados De trabalho Que eu ocultei Ele aqui Eu não quero Esse campo Aqui no cadastro Informações Do trabalho Tem aqui Rótulo de trabalho Que é Trabalha na empresa Fulano de tal Então na ficha Não é interessante Colocar isso Mas ele precisa Estar lá Para que o Não dê erro Na hora de De trazer os dados Porque se faltar Algum campo Vai dar um erro Na hora de trazer Os dados Porque ele vai Contar do zero Até o 35 Se faltar Algum desses Campos Se não tiver Nomeado Então ele não vai Achar e vai dar Um erro Na hora de trazer Então eu Deixe ele aqui Aqui ele é O ficha 24 E o caso O ficha 25 Que seria aqui Aqui Eu deixei ele Em branco Está aqui Aparecendo MM Mas eu Ocultei ele Então não vai Aparecer aqui Não vai aparecer Na impressão Como que eu fiz Isso ocultar É só colocar Aqueles No personalizado Aqui Colocar os Três Ponto e vírgula Então ele não Aparece de jeito Nenhum Mas ele Está aqui Só não vai Aparecer na ficha Então foi O único campo Que tem E os outros Continuam Que é a ficha 26 27 28 29 Aqui é o 30 31 32 33 34 35 Que é o último Campo da ficha Também eu coloquei Aqui o Esse código Aqui embaixo Que é assim Igual No caso aqui O nome da minha cidade Rio Branco Acre Vírgula É Concatenei aqui Com o texto Agora E A data E a hora Que é a data E a hora Da ficha Então você pode ver aqui Pode dar uma pausa E Copiar Esse texto aqui No caso Aqui você trocaria Somente para o nome Da sua cidade Cidade e estado E O texto agora Com esse formato É o mesmo Bom Então Vamos ver agora Como trazer Esses dados aqui Porque a pesquisa Quando eu clico aqui A pesquisa já aparece aqui Porém Se eu clicar em qualquer nome Aqui Ele não vai carregar Aqui Ele está carregando Lá no cadastro Então se eu pegar aqui Esse Raimundo Por exemplo Ele selecionou Se eu fechar aqui Lá no cadastro Está escrito aqui Raimundo Por exemplo Não tem nada Porque é isso que ele está fazendo Ele não está Embora que ele esteja aparecendo aqui Mas A ordem que está recebendo É para quando eu clicar nele Em qualquer nome Ele leve lá para o cadastro E não para a ficha Mas como fazer Para eu utilizar Também Essa pesquisa aqui Para que ele carregue Na ficha Então a primeira coisa Foi fazer a ficha E dar os nomes Que eu já falei para vocês Ficha 0 até Ficha 35 Que é o tamanho Do nosso banco de dados Ainda falta a foto Que é uma outra Outra parte Então vamos lá Vamos ver aqui Para que isso aconteça Eu preciso aqui no cadastro Colocar uma Uma certa ordem Por exemplo Pode ser em qualquer valor Qualquer campo Tipo aqui no A1 Então Eu tenho que deixar um identificador Por exemplo Colocar o 1 aqui no A1 Para que ele saiba Para que esse sistema saiba Quando é que ele está Na planilha Cadastro E quando é que ele está Na planilha Na planilha ficha Então aqui Eu chamo a pesquisa Na planilha ficha Mas a pesquisa Não sabe disso Ela não sabe Onde está Então a gente precisa Dizer para ela Onde é que ela está Então eu estou dizendo aqui Vou colocar o 1 aqui Quando o Na planilha Na planilha cadastro O A1 Foi igual a 1 Então significa Que a pesquisa Vai carregar esses dados Aqui Se não Ele vai carregar Na ficha Então vamos lá No código Pesquise aqui Formulário Clicando nela Vamos aqui Aqui é onde está carregando Então esse aqui Esse loop aqui É o que faz o carregamento Do 0 até o 35 Só que ele está carregando Aonde? Na planilha cadastro Aqui Agora Eu quero que ele faça A mesma coisa Só que aqui Antes dele carregar Ele faça a verificação Se Na célula A1 Da planilha cadastro Tem o número 1 Como é que eu digo ele aqui? Se SHT Cadastro .rend A1 A1 Foi igual a 1 Então Então ele vai fazer o que? Aí ele vai fazer isso Ele vai carregar Tudo isso aqui Se não Else Se não ele vai fazer o que? Ele vai pegar isso aqui Preage tudo Também CTRL C E vai carregar Lá na Ficha Deixa eu ver se eu tenho aqui É a rateu SHT Ficha Já fiz aqui A Planilha Então só vou mudar o nome aqui Para Ficha SHT Ficha E aqui O que que tem mais também? SHT Ficha Que ainda a gente ainda vai criar Isso aqui Ficha Bom Esses dois aqui Que é a foto Eu vou deixar Desabilitado Para fazer o teste E aqui no final Tenho que colocar Fechamento And If Para fechar o if Aqui em cima Vou até dar um enter Aqui Para saber isso Então Essa condição aqui Se Se o cadastro A1 For igual a 1 Ele vai carregar No cadastro Se não Ele vai carregar Na ficha A ficha Nem precisa de condição Porque Só tem duas Ou ele faz Uma Ou vai fazer Na outra Bom Então Ele aqui Agora Por exemplo Se eu colocar Se eu deletar E Chamar Pesquisa Então se eu clicar aqui Na Joana Ele vai dar um erro Porque Ele não carregou Deixa eu ver aqui Ah tá Por que que ele deu um erro Porque aqui Eu tenho um cad E aqui O nome Não é a cad Vamos voltar lá Então Além de ser Na planilha Ficha O nome aqui Tem que ser Ficha Foi o nome Que eu dei Para cada campo Da ficha Então é por causa Desse nome aqui Que ele deu erro Então olha só Eu aqui não vou Vou deixar ele em branco E vou agora Lá na ficha Aqui na ficha Eu vou chamar É A pesquisa E eu vou clicar aqui Por exemplo O nome que está aparecendo aqui É Maria de Araújo Vou clicar aqui No Pedro Antônio E aí Ele já recebeu Todos os campos Fazer maior aqui Observe Ele está Passando Todos os Nomes A medida Que eu vou descendo ali Ele vai Trazendo Todos os campos Para a ficha Por que Porque lá no No cadastro Está escrito Um Aliás Está vazio Deixa eu voltar aqui Vamos aqui No cadastro Se eu colocar Um aqui E for lá Na ficha De novo E tentar Trazer Algum nome Ele não vai mais trazer Ó Não está trazendo Nenhum nome Por que? Porque ele está trazendo Agora no cadastro Porque tem um Então Se tiver um Lá no No cadastro Aqui tem um Então ele vai carregar As informações Aqui Para cada um Que for passando Ele vai trazendo Para cá Bom Então como fazer Então Para que esse um Apareça ou desapareça Vamos fazer o seguinte Na planilha Aqui Cadastro Vou pegar aqui Essa informação Essa ht cadastro Igual a 1 Ctrl C Na planilha Essa ht cadastro Aqui Eu dou dois cliques nela Eu entro nessa planilha E aqui na worksheet Eu seleciono Aqui do lado Active Active Então aqui embaixo Eu apago Que não precisa Então isso é A planilha Ativa Quando ela for ativada Essa planilha Cadastro O que vai acontecer? Ela vai colocar o 1 Lá no Na Na célula 1 Vai colocar o 1 Tá? E agora Eu vou copiar Isso aqui tudo Ctrl C E na ficha É o seguinte Quando for Ficha Ctrl V Quando a ficha For ativo O que aconteceu? Ela vai colocar Vazio Ela vai dizer Quando eu selecionar A planilha Ficha Ela vai pegar O que tem lá No No cadastro No A1 E vai colocar Vazio Então aí Ele faz o carregamento Exemplo Aqui tem um Se eu selecionar aqui A ficha Ele não tem mais um Lá já está vazio Por isso que eu posso Chamar aqui Que está Raimundo Vou clicar aqui na Joana E ele trouxe Maria José E ele trouxe os dados Porque lá Não tem nada Mas na hora Que eu seleciono O cadastro Automaticamente Ele já coloca Um aqui E aí ele já sabe Que eu posso carregar As informações Aqui Então aí A pesquisa Está funcionando Tanto para a ficha Quanto para O cadastro O que eu tenho que fazer É esconder esse Para ele não aparecer Aqui no geral Personalizar E aqui Três pontos e vírgula Para ele ficar bem oculto Aí Não aparece Não precisa Se você For Bloquear Ou vai Fazer a proteção Dessa planilha Tem que lembrar Que isso aqui Não pode ficar protegido Tá Se não quiser Que ele faça Então tem que escolher Uma coluna Lá mais longe E ocultar Deixar oculto Para que ela Na hora de você Ficar selecionando Aqui com o tab Como a pessoa Indicou Que eu acho Que é o mais correto A gente Depois vou bloquear ela Então a gente Não vai escolher O A1 Pode escolher Uma outra Uma outra Coluna Uma outra célula Bem longe E bloquear ela Aliás Ocultar E assim Ela não vai ser Selecionada Quando tiver Feita isso A gente faz Em outro momento Bom Por hoje É isso Espero que vocês Tenham Tenham feito A ficha E tenham entendido Como usar a pesquisa Tanto para um Quanto para a outra Ainda falta terminar Na próxima aula A gente vai continuar Aqui com a ficha Para colocar a foto E ajeitar o PDF E imprimir A ficha Mas o tempo Já está bem Bem grande Então Até a próxima Videoaula Tchau Tchau Tchau